Lula, Lula, olê, 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 olá, Lula, Lula Vamos ouvir o momento mais esperado dessa manhã Luiz Inácio Lula da Silva Vem presidente Lula, queremos ouvir você Bem, eu não tenho uma nominata aqui Queridos companheiros e companheiras Eu não tenho nominata porque os apresentadores já disseram o nome de todas as personalidades que estão aqui Mas eu queria, em nome da Janja e da presidenta Dilma Parabenizar as mulheres brasileiras pelas conquistas que já obtiveram E pelas conquistas que vão obter a partir das eleições de 2022 Vocês não são maioria apenas numericamente Vocês são maioria na capacidade de elaboração de propostas e na capacidade de luta Vocês só têm uma coisa, acreditar em vocês Se vocês acreditarem, transformem isso na causa principal E as mulheres poderão ser maioria em todos os lugares que ontem parecia impossível para vocês Com a minha solidariedade a todas as mulheres A segunda, dizer que eu fui surpreendido aqui Eu fui surpreendido E vocês sabem que vocês não podem provocar um jovem de 76 anos Tantas emoções Porque quem sabe o coração não aguente E eu digo sempre que pelo fato de ser corintiano Eu acho que o coração está mais batido, mais calejado E não há emoção que consiga fazer com que isso aconteça comigo Hoje é um dia especial Inclusive, saio daqui, Haddad Na expectativa de que não vamos comer chuchu com Lula Saio daqui E acho que a nossa companheira Bela Gil Pode abrir um espacinho no restaurante dela só para servir Sabe, Lula e chuchu Que eu acho que vai ser o prato predileto em todo o ano de 2022 E esse prato se tornará o prato da moda No Palácio do Planalto a partir das eleições Mas meus amigos e minhas amigas É um momento muito especial na minha vida Especial por contar com vocês Especial por ter conseguido pela primeira vez E juntar todas as forças políticas progressistas Em torno de uma campanha Especial porque todos nós temos Interesses políticos de resolver o drama que o Brasil está vivendo E eu quero do fundo do coração agradecer Aos partidos que estão nos apoiando Porque com vocês A vitória será muito mais certa E com vocês a recuperação do Brasil Será certeza absoluta Porque acho que nós vamos provar Que o Brasil pode voltar a ser um país Sabe, que cresce Que se industrializa Que gera emprego Então do coração, companheiros Muito obrigado a todos vocês Que resolveram jogar todas as fichas de vocês Nessa aliança que foi construída com muito amor Muito sacrifício, muita discussão Mas finalmente nós chegamos a nos entender Eu quero começar falando Da mais importante lição que aprendi em 50 anos de vida pública Oito dos quais presidindo este país Governar deve ser, sobretudo, um ato de amor A principal virtude de um bom governante A principal virtude que um bom governante precisa ter É a capacidade de viver em sintonia com as aspirações E os sentimentos das pessoas Especialmente daquelas que mais precisam É se alegrar com cada conquista Com cada melhora na qualidade de vida do povo que ele governa É compartilhar a felicidade da família Que graças ao Minha Casa Minha Vida Toma pela primeira vez nas mãos A chave de a tão sonhada casa própria Depois de uma vida inteira morando de aluguel Em condições precárias É se emocionar com aquela mãe Que viveu anos e anos à luz de limparina E com a chegada do luz para todos Pôde finalmente contemplar a serenidade de seu filho dormindo à noite É se alegrar com a avó Que quando era obrigada Que quando era jovem Era obrigada a partir um único lápis em dois pedaços Para dar auxílios E agora depois com a Bolsa Família Pôde comprar material escolar completo para neta Até mesmo estojo com lápis de todas as cores É comemorar junto com os filhos dos trabalhadores Que se tornaram doutores Graças ao ProUni e ao Fies E a política de cotas na universidade Mas não basta ao bom governante sentir Como se fossem suas as conquistas do povo sofrido Para governar bem Ele precisa ter também a sensibilidade de sofrer com cada injustiça Cada trajeta individual e coletiva Cada morte que poderia ser evitada Infelizmente Nem todo governante é capaz de entender Sentir e respeitar a dor alheia Não é digno desse título O governante incapaz de verter uma única lágrima Diante de ser os humanos revirando caminhões de lixo Em busca de comida Ou dos mais de 660 mil brasileiros e brasileiras Mortes pelo Covid Pode até se dizer cristão Mas não tem amor ao próximo Em 2003 Quando tomei posse como presidente da república Eu disse que ao final do meu mandato Todos os brasileiros tivessem pelo menos a possibilidade De tomar café da manhã Almoçar e jantar Eu já teria cumprido a missão da minha vida Travamos contra a fome A maior de todas as batalhas E vencemos Hoje Sei que é preciso cumprir novamente Essa mesma missão Tudo o que fizemos E o povo brasileiro conquistou Está sendo destruído pelo autogoverno O Brasil voltou ao mapa da fome da ONU De onde havíamos saído em 2014 Pela primeira vez na história do Brasil É terrível Mas não vamos desistir Nem eu nem o nosso povo Quem tem uma causa Jamais Pode desistir da sua luta A causa pela qual lutamos É o que nos mantém vivos É o que renova nossas forças E nos rejuvenesce Sem uma causa A vida Perde qualquer sentido Eu e todos nós Que estamos juntos nessa hora Temos uma causa Restaurar Restaurar A soberania do Brasil E do povo brasileiro Queridos amigos e amigas O artigo primeiro Da nossa Constituição Enumera o fundamento Do Estado Democrático De Direito E o primeiro fundamento É justamente A soberania No entanto A nossa soberania E a nossa democracia Vem sendo constantemente Atacadas pela política irresponsável E criminosa Do atual governo Ameaçam Desmontam Sucateiam Coloca à venda Nossas empresas Mais estratégicas Nosso petróleo Nossos bancos públicos Nosso meio ambiente Entregam de mão beijada Todo esse extraordinário patrimônio Que não pertence a eles Mas sim ao povo brasileiro Destrói políticas públicas Que mudaram a vida De milhões de brasileiros E brasileiras E que eram admiradas E adotadas Pelo mundo afora É mais do que urgente Restaurar A soberania do Brasil Mas defender a soberania Não se resuma A importantíssima Missão de resguardar Nossas fronteiras terrestres Marítimas E o nosso espaço aéreo É também defender As nossas riquezas minerais Nossas florestas Nossos rios Nossos mares Nossa biodiversidade E é antes de tudo Garantir a soberania Do povo brasileiro E os direitos De uma democracia plena É defender o direito A alimentação de qualidade É defender o bom emprego O salário justo Os direitos trabalhistas O acesso à saúde E à educação Defender nossa soberania É também recuperar A política altiva e ativa Que elevou o Brasil A condição de protagonista No cenário internacional O Brasil Era um país soberano Respeitado no mundo inteiro Que falava de igual Para igual Com os países Mais ricos e poderosos E que ao mesmo tempo Contribuía para o desenvolvimento Dos países pobres Por meio de cooperação Investimento em transferência De tecnologia Foi o que nós fizemos Na nossa querida América Latina E também no nosso querido Continente africano Defender a nossa soberania É defender a integração Da América do Sul Da América Latina E do Caribe E fortalecer novamente O Mercosul A Unasul A Celac E os Brits É estabelecer Livremente As parcerias Que forem melhores Para o país Sem submissão A quem quer que seja E lutar Por uma nova Governança global O Brasil É grande demais Para ser relegado A esse triste papel De páreo do mundo Por conta da submissão Do negacionismo Da truculência E das agressões A nossos mais importantes Parteiros comerciais Causando enormes Prejuízos econômicos Ao país Meus amigos E minhas amigas Defender Nossa soberania É defender A Petrobras Que vem sendo Desmantelada E sucateada Dia após dia Colocar a venda As reservas do pré-sal Entregaram A BR Distribuidor E os gasodutos Interromperam A construção De algumas refinarias E privatizaram Outras O resultado Desse desmonte É que somos Autossuficientes Em petróleo Mas pagamos Por uma das gasolinas Mais caras do mundo Cotada em dólar Enquanto os brasileiros Recebem seus salários Em real O óleo diesel Também não para De subir Sacrificando Os caminhoneiros E fazendo disparar Os preços Dos alimentos O botijão De gás Já chegou A custar 150 reais Comprometendo O orçamento Doméstico Da maioria Das famílias Brasileiras Nós precisamos Fazer Com que a Petrobras Volta a ser Uma grande Empresa nacional E se transformar Outra vez Numa das maiores Do mundo Colocá-la de novo A serviço Do povo brasileiro E não dos grandes Ação litros Estrangeiros Estrangeiros Fazer outra vez Do pré-sal O nosso passaporte Para futuro Financiando a saúde A educação E a ciência Defender Nossa soberania É defender Também a Eletrobras Daqueles que Querem o Brasil Eternamente Submisso A Eletrobras É a maior Empresa de geração De energia Da América Latina Responsável Por quase 40% Da energia Consumida No Brasil Foi construído Ao longo De décadas Com o suor E a inteligência De gerações De brasileiros Mas o atual Governo Faz de tudo Para entregá-la A toque de caixa E a preço De banana O resultado De mais Este crime De lesa pátria Seria a perda Da nossa soberania Energética Perder a Eletrobras É perder a Chesse É perder Furnas É perder a Eletro Norte É perder a Eletro Sul Entre outras Empresas Essenciais Para o desenvolvimento Do nosso país É perder também Parte da soberania Sobre alguns Dos nossos Principais rios Como o Rio Paraná E o Rio São Francisco É dizer adeus Ao programa Como o programa Luz para Todos Responsável Por trazer Para o século XXI Cerca de 16 milhões De brasileiros E brasileiras Que antes Viviam na escuridão É aumentar ainda mais A conta de luz Que hoje já pesa Não apenas No bolso Do trabalhador Mas também No orçamento Da classe média Defender Nossa soberania É defender Os bancos públicos O Banco do Brasil A Caixa Econômica O BNDES O BNB E o BASA Que foram criados Para fomentar O desenvolvimento Do nosso país Para garantir O crédito barato A quem quer produzir E gerar emprego E vocês viram Que foram esses bancos Que salvaram O nosso país Na crise De 2008 E 2009 Para financiar Obras De saneamento E a construção De apartamentos E casas Para a população De baixa renda E também Da classe média Para apoiar Produz conhecimento Que persegue Seus professores E pesquisadores Que corta Bolsa De pesquisa E reduz Os investimentos De tecnologia Esse país Está condenado Ao atraso Nos nossos governos Nós mais Que triplicamos Os recursos Direcionados Para a CNPq A CAP E o Fundo Nacional De Desenvolvimento Científico E Tecnológico Eles saltaram De 4 bilhões E 500 milhões Em 2002 Para 13 bilhões 970 milhões Em 2015 Já com o atual governo Esses investimentos Recuaram outra vez Para 4 bilhões E 400 milhões Valor menor Do que aquele De 20 anos atrás Defender a soberania Do Brasil É investir Na infraestrutura Capaz de transformar O país E a vida Do seu povo Aumentar a produtividade Da economia E criar as bases Para o progresso E o futuro Mas o atual governo Não cuida Da infraestrutura Que este país Precisa Paralisaram Obras importantes Que estavam Em andamento Tentaram Tentam se apropriar De outras Que receberam Praticamente Concluídas É o caso Da transposição Do Rio São Francisco Uma obra Sonhada Desde os tempos Do império Que nós Tornamos realidade Para que 12 milhões De brasileiros Tivessem finalmente Água Chegando As suas casas E jorrando Nas suas torneiras Nossos governos Não só planejaram E conceberam A transposição Como fizemos 88% De todas as obras Mas eles tentam Enganar o povo Dizendo que foram Eles que construíram As obras Do São Francisco Defender a nossa Soberania É defender a Amazônia Da política De devastação Postas em prática Pelo atual governo Nos nossos governos Reduzimos Em 80% O desmatamento Da Amazônia Contribuindo Para diminuir A emissão Dos gases De efeito estufa Que provocam Aquecimento global Mas os cuidados Com o meio ambiente Vão além Da defesa Da Amazônia E de outros biomas É preciso voltar A investir Em saneamento básico Como fizemos Nos nossos governos Acabar com o esgoto A céu aberto E cuidar Da destinação Do lixo E das pessoas Que vivem De coleta De materiais recicláveis Cuidar do meio ambiente É antes de tudo Cuidar das pessoas É buscar A convivência pacífica Entre o desenvolvimento Econômico E o respeito A flora A fauna E aos seres humanos A transição Para um novo modelo De desenvolvimento sustentável É um desafio planetário E vocês serão desafiados Daqui para frente A pensar um outro modelo E um outro jeito De desenvolvimento Também nesse sentido Temos muito A aprender Com os povos indígenas Guardiães ancestrais Do meio ambiente Defender Defender a nossa soberania É garantir a posse De suas terras Aos povos indígenas Que estavam aqui Milhares de anos Antes da chegada Dos portugueses E que foram capazes De cuidar delas Melhor do que ninguém E que agora E que agora Estão vendo Seus territórios Invadidos Ilegalmente Por garimpeiros Grilheiros E madeireiros O resultado Desse crime continuado Que acontece Com a convivência Com a convivência Do atual governo Vai além Da destruição De florestas E rios Compromete A sobrevivência Física Dos povos indígenas E não poupa Sequer criança Como nós vimos Recentemente No aldeia É dever do Estado Garantir a segurança E o bem-estar De todos os seus cidadãos E cidadãs Que merecem E devem ser tratados Com respeito Nunca Um governo Como este Que está aí Estimulou tanto O preconceito A discriminação E a violência Nenhum país Será soberano Enquanto milhares Enquanto mulheres Continuam a ser assassinadas Pelo simples fato De serem mulheres Enquanto pessoas Continuarem a ser Espancadas e mortas Por conta Da sua orientação sexual Enquanto não forem Combatidos com rigor O extermínio Da juventude negra E o racismo estrutural Que fere Mata Erega direitos E oportunidades Minhas amigas E meus amigos Somos o terceiro maior Produtor mundial De alimentos Somos o maior Produtor de proteína animal Do mundo Produzimos comida Em quantidade Mais do que suficiente Para garantir Alimentação de qualidade Para todos No entanto A fome Voltou ao nosso país Não haverá soberania Enquanto 116 milhões De brasileiros Sofreram algum tipo De insegurança alimentar Enquanto 19 milhões De homens E mulheres E crianças Foram dormir Todas as noites Com fome Sem saber Se terão um pedaço De pão Para comer No dia seguinte Não haverá soberania Enquanto dezenas De milhões De trabalhadores Continuarem submetidos Ao desemprego A precarização E ao desalento Nós fomos capazes De gerar Mais de 20 milhões De empregos Com carteira assinada E com todos Os direitos garantidos Enquanto eles Destruíram Os direitos Trabalhistas E geraram Mais desemprego E mais sofrimento Na vida do povo Trabalhador É preciso avançar Numa legislação Que garanta Todos os direitos Dos trabalhadores Que estimula A negociação Em base civilizada Justa Entre patrões Empregados Governo E por que não dizer Até envolvendo As universidades Que contribua Para criar melhores Empregos Para fazer girar A roda da economia Não é possível Que o reajuste Da maioria Das categorias Profissionais Fica abaixo Da inflação Ao contrário Do que acontecia Em nossos governos Não é possível Que o salário mínimo Continue perdendo O poder de compra Ano após ano Nos nossos governos Ele subiu 74% Acima da inflação Aumentando o consumo E aquecendo a economia Se os trabalhadores Não tem dinheiro Para comprar Os empresários Também Não terão Para quem vender Isso leva Ao que assistimos Hoje O fechamento De fábricas Em São Paulo Na Bahia Na Zona Franca De Manaus Em outras regiões Inclusive Muitas multinacionais Deixando o nosso país Precisamos também Criar um ambiente Fértil Ao empreendedorismo Para que possam Flores Para que possam Florescer O talento E a criatividade Do povo brasileiro Esse país Precisa voltar A criar oportunidades Para que as pessoas Possam viver Bem melhor Para que as pessoas Possam viver bem Melhorar a vida E tornar os seus sonhos Realidade Hoje Vivemos Uma situação Desoladora Um país Cujo maior desejo Destrua a juventude É ir embora Para o exterior Em busca De oportunidades Esse país Nunca Será soberano Precisamos voltar A investir Em educação De qualidade Da creche Ao pós-doutorado Não haverá soberania Enquanto a educação Continuar a ser tratada Como o gato Desnecessário E não como investimento Essencial Para fazer do Brasil Um país desenvolvido Independente Nossos governos Os nossos governos Triplicamos o investimento Da educação Que saltaram De 49 bilhões De reais Em 2002 Para 151 bilhões Em 2015 Mas o atual governo Vem reduzindo os investimentos A cada ano O resultado É que o orçamento Do MEC Para 2022 É o menor Dos últimos 10 anos No país Assim como a educação Também a saúde Tem sido tratada Como descado Pelo governo Hoje falta investimento Profissionais da saúde E medicamentos Sobram doenças E mortes Que poderiam ser evitadas Não fosse o SUS E os corajosos Trabalhadores E trabalhadoras Da saúde A irresponsabilidade Do atual governo Nessa pandemia Teria custado Ainda Muito mais vidas Um dos maiores Orgulhos Dos nossos governos Foi cuidar Com muito carinho Da saúde E do povo brasileiro Criamos o SAMU Criamos a farmácia popular Criamos as UPA 24 horas Fizemos o mais médicos E levamos profissionais Da saúde As periferias Das grandes cidades E as regiões Mais remotas E longínquas Do nosso país Nós Praticamente Dobramos O orçamento Da saúde Que passou de 64 bilhões E oitocentos milhões Em 2003 Para 120 bilhões E 400 milhões Em 2015 Nenhum país Será soberano Se o seu povo Não tiver acesso A saúde Educação E emprego Segurança E alimentação De qualidade Mas A cultura Também Precisa ser tratada Como um bem De primeira necessidade Não haverá soberania Enquanto o atual governo Continuar tratando A cultura E os artistas Como inimigos A serem abatidos E não Como geradora De riqueza Para o país E um dos maiores Patrimônios Do povo brasileiro Nós precisamos Da música Do cinema Do teatro Da dança Das artes plásticas Precisamos De livro Em vez de armas A arte Preenche A nossa existência Ela é ao mesmo tempo Capaz de retratar E reinventar A realidade A vida Como ela é E como ela poderia ser Sem a arte A vida Fica mais dura Perde Um dos seus Maiores encantos Por isso Nós vamos apostar Muito na cultura E transformar A cultura Numa indústria De fazer dinheiro E gerar emprego Nesse país Para o povo Viver dignamente Meus amigos E minhas amigas Durante nossos governos Promovemos Uma revolução Democrática Pacífica Nesse país O Brasil Cresceu E cresceu Para todos Combinamos O crescimento Econômico Com a inclusão Social O Brasil Se tornou A sexta Maior Economia Do planeta E ao mesmo tempo Referência Mundial No combate A extrema Pobreza E a fome Deixamos De ser O eterno País Do futuro Para construirmos Nosso futuro No dia a dia Em tempo real Mas o atual Governo Fez o Brasil Despincar Para a 12ª Posição No ranking Das maiores Economias E a qualidade De vida Também caiu De forma Assustadora E não Apenas Para o mais Necessidade Os trabalhadores E a classe média Também foram Atingidos Em cheio Pelo aumento Descontrolado Da gasolina Dos alimentos Dos planos De saúde E das mensalidades Escolares Entre tantos Outros custos Que não param De subir Viver Ficou mais caro Nesse primeiro trimestre De 2022 A renda familiar Dos brasileiros Desabou Para o menor nível Dos últimos 10 anos O resultado É que praticamente 77% 4,7% Das famílias Está endividada E o mais triste É que a grande É que grande Parte dessa dívida Das famílias Está se endividando Não para pagar A viagem De férias Com os filhos Ou a reforma Da casa própria Ou a compra De uma televisão Ou de uma geladeira Eles estão se endividando Para comer Ou seja O Brasil Voltou a um passado Sombrio Que havia Superado É para conduzir O Brasil De volta Para o futuro No estrilho Da soberania Do desenvolvimento Da justiça Da inclusão social Da democracia E do respeito Ao meio ambiente Que nós Todos aqui Precisamos Assumir o compromisso De voltarmos A governar Esse país Um grave O grave Momento Que o país Atravessa Um dos mais graves Da nossa história Nos obriga A superar Eventuais Divergências Para construirmos Juntos Uma via Alternativa A incompetência E ao autoritarismo Que nos governa Nunca me esqueço Das palavras Do saudoso Paulo Freire O maior Educador brasileiro De todos os tempos Uma Das principais Referências Da pedagogia mundial Cujo centenário De nascimento Comemoramos Justamente Em 2022 Dizia O nosso querido Paulo Freire É preciso Unir os divergentes Para melhor Enfrentar Os atagônicos Vocês perceberam Que parece O que o Alckmin Tinha lida A mesma frase Do Paulo Freire Quando ele fez O discurso dele E nem eu sabia Do discurso do Alckmin E nem ele sabia Do meu Vocês percebem Que nós estamos pensando Muito parecido E vocês percebem Que o prato Chuchu e Lula Vai ser um prato Extraordinário Que vocês poderão Começar a comer Hoje Aqui em São Paulo E voltando Para os estados De vocês Como o batante Porque o Brasil Vai precisar De muita saúde Tem muita 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 Energia Esse prato Vocês podem ter Certeza disso Se Queremos unir Os democratas De todas as Origens e matizes Das mais variadas Trajetórias políticas De todas as classes sociais De todos os Credos religiosos Para enfrentar E vencer A ameaça totalitária O ódio A violência A discriminação A exclusão Que pesam Sobre o nosso país Queremos construir Um movimento Cada vez mais amplo De todos os partidos Organizações E pessoas De boa vontade Que desejam Devota A paz E a concórdia Ao nosso país Esse é o sentido Da nossa união Da união progressista Que envolve Os companheiros Do PT PCdoB PV PSB PSOL Rede Solidariedade Todos Disportos A trabalhar Não apenas Pela vitória Do 2 de outubro Mas pela reconstrução E pela transformação Do Brasil Que será mais difícil Do que ganhar As eleições Tenho orgulho E muito orgulho De contar Com o então Companheiro Geraldo Alckmin Nessa nossa jornada Alckmin Foi governador Enquanto eu era presidente Somos de partido Diferente Fomos adversários Mas também Trabalhamos juntos E mantivemos O diálogo institucional E o respeito Pela democracia Tive em Alckmin Um adversário leal E estou feliz Por tê-lo Na condição De aliado Um companheiro Cuja lealdade Sei que jamais faltará Nem a mim E muito menos A vocês E ao Brasil Queridos amigos E queridos amigos Quando governamos O país O diálogo Foi nossa marca registrada Criamos importante Mesa de negociação E conselho De participação Da sociedade civil Junto a todos Os ministérios Além disso Realizamos 74 conferências Em âmbito municipal Estadual E nacional Com a participação De milhões de pessoas Para discutir Os mais diferentes temas Saúde Educação Juventude Igualdade racial Direito da mulher Comunicação Segurança pública E tantos outros Dessa extraordinária Experiência democrática E participação popular Nasceram parte Das várias políticas públicas Que nós conseguimos implantar E mudar o Brasil Agora Precisamos de novo Mudar o Brasil Vamos precisar Convocar tudo Outra vez Chamar todas as pessoas A nossa sorte É que algumas pessoas Já não existem mais Mas nós Renascemos Nos nossos filhos Renascemos Nos nossos netos Renascemos Nos nossos bisnetos E nós vamos encontrar Uma juventude Mais ávida Com mais vontade De lutar Do que aqueles Que lutaram No nosso governo Para isso Em vez de promessas Apresento O imenso legado Do nosso governo Fizemos muito mais Fizemos muito Mas tenho consciência De que ainda é preciso E é possível Fazer muito mais Precisamos Novamente Colocar o Brasil Entre as maiores Economias do mundo Reverter o acelerado Processo De desindustrialização Do país Criar um ambiente De estabilidade Política Econômica E institucional Que incentiva Os empresários A investirem Outra vez No Brasil Com garantia De um retorno Seguro E justo Para eles Para o país E para o povo Trabalhador Companheiros E companheiras Fui vítima De uma das maiores Perseguições Políticas E jurídicas Da história Desse país Fato reconhecido Pela Suprema Corte Brasileira E pela Organização Das Nações Unidas Mas Não espere De mim Ressentimento Mágoas Ou desejo De vingança Primeiro Porque não Nasci para ter ódio Nem mesmo Daqueles que me odeiam Mas também Porque a tarefa De restaurar A democracia E reconstruir O Brasil Exigirá De cada um De nós Um compromisso De tempo Integral Não temos Completa 200 anos Quando o Brasil Quando o Brasil terá a oportunidade Está parado a sua destruição O país exportador De bem de valor agregado Ou eterno exportador De matéria-prima O país do estado De bem-estar social Ou o país do estado mínimo Que nega o mínimo A maioria da sua população O país que defenda O seu meio ambiente Ou que abra a porteira Para passar a boiada O Brasil que garante Saúde, educação E segurança Para todos Os brasileiros E brasileiras Ou somente O país que garante Esse direito Para os mais ricos Nunca Nunca Foi tão fácil Escolher Nunca Foi tão necessário A gente fazer A escolha Certa De que o país A gente quer Mas é preciso Dizer com muita clareza Mas é preciso Dizer com toda clareza Para sair da crise Crescer E se desenvolver O Brasil precisa voltar A ser um país normal No mais alto sentido Da palavra Não somos a terra Não somos a terra Do faroeste Onde cada um Impõe a sua própria lei Não Temos a lei maior A constituição Que rege a nossa existência coletiva E ninguém Absolutamente ninguém Está acima dela Ninguém tem o direito De ignorá-la Ou de afrontá-la A normalidade democrática Está consagrada Na constituição E é ela que estabelece Os direitos e obrigações De cada poder De cada instituição De cada um de nós É imperioso Que cada um Volte a tratar Dos assuntos Da sua competência Sem exorbitar Sem extrapolar Nem interferir Nas atribuições Alheias Chega de ameaças Chega de Suspeições absurdas Chega de Santagens verbais Chega de Tensões artificiais O país Precisa de Calma e Tranquilidade Para trabalhar E vencer As dificuldades Atuais E decidirá Livremente No momento Em que a lei Determina Quem deve Governá-lo Nós queremos Governar Para trazer de volta O modelo De crescimento Econômico Com inclusão Social Que fez o Brasil Progredir De modo acelerado E que tirou 36 milhões De brasileiros E brasileiras Da extrema pobreza Queremos votar Para que ninguém Nunca mais Ouse desafiar A democracia E para que o fascismo Seja devolvido Ao esgoto Da história De onde Jamais Deveria ter saído Nós Temos um sonho Somos movidos Da esperança E não A força maior Que a esperança De um povo Que sabe Que pode voltar A ser feliz A esperança De um povo Que sabe Que pode voltar A comer bem A ter um bom emprego Um salário Digno E direitos Trabalhistas Que pode Melhorar De vida E ver seus filhos Crescendo Com saúde Até chegar A universidade E virar doutor É preciso Mais do que Governar É preciso Cuidar E nós Vamos outra vez Cuidar com muito carinho Do Brasil E do povo brasileiro Queridos companheiros E companheiros O que nós Estamos fazendo Aqui hoje É mais Que um ato Político Essa É uma Conclamação Aos homens E mulheres De todas As gerações A todas As classes Todas As religiões Todas As raças Todas As regiões Do país Para que a gente Possa lutar Reconquistar A democracia E recuperar A nossa soberania E eu tenho Certeza Que vocês E outros Milhões Que estão Nos assistindo E outros Milhões Que ainda Tem dúvida E oito Milhões Que ainda Responde Não sei Eu tenho Certeza Que a hora Que começar O trabalho De viajar Para o Brasil De conversar Com o povo E cada um De vocês Começar A falar A verdade Para esse País Eu tenho Certeza Que nós Vamos conseguir Fazer A maior Revolução Pacífica Que a história Do mundo Conhece Eu Quero outra vez Agradecer a você Agradecer a cada um De vocês Eu quando vi o Riquião Aqui E vi toda a briga Do Riquião Em defesa Sabe Da soberania Nacional Eu queria te dizer Com o Riquião Que você é um jovem De oitenta E um ano de idade E pelo que eu te conheço Você vai viver o suficiente Para a gente Comemorar Juntos Numa praça Pública A recuperação Da soberania Brasileira A recuperação Da industrialização Desse país A recuperação Da liberdade De cada um Ser o que quiser É como quiser De cada um Ser democrático Eu sonho Com isso Por isso Estou voltando A essa briga Por isso Eu quero terminar Dizendo Companheira Dilma Que bom Que você está aqui Porque Tem muita gente Tem muita gente Que Na perspectiva De criar Confusão Entre nós dois Fala assim Para mim Ah Você vai levar Dilma Para o ministério Você vai levar O Zé de Seu Para o ministério Você vai levar Nem eu vou levar E jamais a Dilma Caberia no ministério Porque A Dilma Ela tem a grandeza De ter sido A primeira mulher A ser presidenta Da história Desse país Eu quero Eu quero te dizer Dilma Eu quero te dizer Que você não vai ser Minha ministra Mas você vai ser Minha companheira De todas as horas Como você foi Desde o dia Que nós nos conhecemos As pessoas Neste país Precisam aprender O que é Relação de companheirismo O que é Relação de amizade Eu quero dizer Para todos vocês Eu quero votar Efetivamente Com o coração Mais brando Do que eu já tive Em qualquer momento A presença Da Janja aqui E o que ela falou É a consagração Eu estarei Casando Esse mês E portanto Você tem que saber Você tem que saber Que um cara Que tem 76 anos E está apaixonado Com o meu tú Que está querendo casar Só pode fazer o bem Para esse país Que tem tanta gente Com a cabeça doente E nós vamos curar Esse país Companheiros e companheiras Eu quero terminar Agradecendo A todos vocês Companheiros Que vieram para cá A todos os Companheiros e companheiras Mas sobretudo Agradecer ao pessoal Que trabalhou a noite Para organizar isso aqui A gente chega aqui Está tudo montadinho Carpete Está tudo televisão Está tudo Mas teve um grupo De pessoas Que a gente nem conhece Que trabalhou Até a hora Que nós começamos A falar Para que a gente Pudesse realizar Esse nosso sonho A partir de agora Se prepare Porque nós vamos Começar a percorrer Esse país E nós queremos Muita gente Na rua Nós queremos Muito aliados E ninguém pode Ter medo De provocação É proibido Ter medo De provocação É proibido Ter medo De fake news É proibido Ter medo De provocações Via zap Via instagram Ou seja Nós vamos vencer Essa disputa Pela democracia Distribuindo sorriso Distribuindo carinho Distribuindo amor Distribuindo paz E criando harmonia Um abraço Companheiros E até Até O dia 2 de outubro Se Deus quiser Eu tenho certeza Que nós precisamos Muito Que Deus Abençoe A todos nós Que Deus Abençoe O país Porque esse país Está precisando Da graça Para poder Se livrar Desse autoritarismo Que nós estamos governando No fundo do coração Um beijo Para todos vocês Um beijo Um beijo Um beijo